Parei Não tão distante do começo Mas é normal dar um tropeço Quando se vai na contramão E eu hein Nem deu para sentir saudade Feito criança e chocolate Não resisti a tentação Se é pra falar Seja sincero, por favor De que adianta se enganar Prefiro ser um sonhador Falei Com aquele pneu furado Mas ele diz que eu tô errado Que o furo está nos outros três E errei Já não se escuta com frequência O que importa é a aparência Hoje ganhei um seguidor Se é pra falar Seja sincero, por favor De que adianta se enganar Prefiro ser um sonhador Seja sincero, por favor Seja sincero, por favor